O Conselho Universitário Comum da Universidade Federal do Paraná, o FPR, manifesta sua extrema preocupação com a sucessão de fatos recentes que configuram efetiva ameaça ao funcionamento das instituições federais de ensino superior e, por consequência, a continuidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, com prejuízos à soberania nacional, ao próprio desenvolvimento do país e à formação de gerações de brasileiros brasileiras. Os severos cortes orçamentários que atingiram as instituições federais de ensino superior IFES e institutos federais, o corte de bolsas de pós-graduação, a subtração iminente de funções gratificadas às instituições de ensino e as ações que restringem o princípio da autonomia universitária, acabam por atacar e desqualificar instituições que sempre foram a base da civilidade e do avanço do país e que fazem parte de qualquer projeto de futuro da nação. Como órgão máximo para definição das políticas internas da Universidade Federal do Paraná, o FPR, o Conselho Universitário, com um, reafirma seu compromisso com a universidade pública, gratuita, autônoma, democrática e inclusiva, e repudia quaisquer medidas que rompam com esses princípios e continuará a erguer a bandeira em defesa da educação. Expressa ainda seu apoio às mobilizações pelo cumprimento do dever do Estado, definido constitucionalmente, de garantir a educação pública superior de excelência, a partir de gestões democráticas, com pluralismo de ideias e garantia do padrão de qualidade. Essa é a moção que foi aprovada na sessão do Conselho Universitário, realizada na manhã de quinta-feira. A decisão unânime dos conselheiros selou mais um ato em defesa da universidade pública. Mesmo sem energia elétrica no prédio da reitoria, a Sala dos Conselhos Superiores teve o coro máximo para a aprovação da moção que reitera a importância da manutenção das verbas de custeio da universidade, cortadas em R$ 48 milhões pelo governo federal. Bloqueio que afeta contratos de trabalho e serviços terceirizados, assim como o pagamento de contas de água e luz. Podemos votar? Aqueles que votam favoravelmente a essa moção, votam sim. Dão pura unanimidade de votos, o Conselho Universitário aprova essa moção. A moção aprovada também destaca o compromisso da Universidade Federal do Paraná com o ensino público gratuito, autônomo, democrático e inclusivo, de acordo com as garantias constitucionais que indicam o dever do Estado para com a educação pública superior de excelência. Em outro ato de apoio ocorrido na tarde de ontem, em frente à Praça Santos Andrade, a faixa com os dizeres em defesa da educação foi recolocada. Ela foi retirada no último domingo por manifestantes favoráveis ao governo federal. Outros campi da UFPR fora de Curitiba também aderiram à manifestação, fixando faixas semelhantes. Ao longo do dia, manifestações em todo o país anteciparam o ato, que teve o seu desfecho aqui na UFPR. O assunto também povoou as redes sociais. As manifestações pedem que a garantia da liberdade de expressão e da pluralidade de ideias continue sendo a base do conhecimento científico e tecnológico promovido pelas instituições de ensino superior públicas do Brasil.